Ah, se essas mãos falassem, cada linha revelaria uma história de nós. E depois de todo esse tempo, de ter passado por tantas estações, a conclusão que chego é que eu fiz a melhor escolha da minha vida. A escolha de amar você. Lembra da primeira vez que nossas mãos se encontraram? Acho que nunca senti meu coração bater tão forte. Desde aquele dia eu sabia, eu tinha certeza que era a sua companhia que eu queria. Daí a gente aprendeu a viver a vida assim, sempre de mãos dadas e sempre de mãos postas. E a verdade é que eu já não me lembro das minhas mãos sem o seu rosto, sem os seus cabelos, sem o seu corpo, sem sua mão na minha. E a realidade foi que, por vezes, nossas mãos quase escorregaram. Mas aprendemos a conviver na saúde, mas também na doença. Na hora de dar presentes, mas também naquela de sentarmos para fazer as contas. E foram as nossas mãos que ficaram unidas naquele momento mais aguardado. E hoje, depois de tantos anos juntos, vejo como foi importante a minha decisão lá atrás, na época do namoro. E hoje também eu posso dizer uma coisa com toda convicção. Eu te amo, minha eterna namorada. Você é a pessoa onde encontro o meu encaixe perfeito. Eu te amo, minha eterna namorada. Obrigada.